Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames. Como é que vocês estão hoje, meu? Tudo bem? Espero que sim. Comigo, graças a Deus, tá tudo joia. E, galera, é o seguinte, hoje nós voltamos com Assassin's Creed Valhalla e mais novidades, né? Itens encontrados nos arquivos do PC após a atualização 1.5.1. Quem não viu o primeiro vídeo que nós trouxemos, eu mostrei exatamente esse traje que vocês estão vendo aqui. O pacote, o pack do Cavaleiro Abençoado. Tá muito legal, não só o traje, mas como as armas também, os efeitos. Dá uma olhada, o cardzinho tá passando aqui em cima. Espia lá depois, tá? Deixa separadinho aí. E dessa vez eu quero trazer pra vocês as novas armas, né? Foi encontrado aí um novo pack completo de armas no jogo. Não sabemos quando vai chegar, mas vai chegar. E como já está disponível nos arquivos, é óbvio que eu estaria trazendo pra vocês, tá? Galera, antes de qualquer coisa, é importante eu comentar com vocês que alguns de vocês perguntam pra mim Pô, Kalil, como é que eu consigo esses arquivos no PC e tal, pá? Galera, é o seguinte, antes nós tínhamos o Lexars Game, né? O maninho Maico. Maico, beijão pra você, meu lindo. Ele era o responsável por essa parte, ele cuidava disso pra gente, né? Ele disponibilizava lá no canal dele toda e qualquer atualização pra que todo mundo pudesse baixar e tal. Só que, galera, o Maico, ele tá numa correria tremenda, tremenda. Ele tá num projeto muito grande, né? De mod, um monte de coisa que ele tá fazendo lá. Então, por enquanto, ele não vai estar postando esses novos itens que eu tô mostrando aqui, tá bom? Então, futuramente, quem sabe? Quando ele comentar comigo e tal, eu volto aqui e falo pra vocês também, beleza? Bom, vamos lá então, deixa eu mostrar pra vocês o que eu tô falando, né? Antes, é importante que a gente vá aqui na loja e veja o seguinte. Tá vendo aqui na opção pacotes? Aqui em pacotes, pessoal, a gente tem pacotes de arma. Inclusive, nós temos aqui esse recente que chegou agora há pouco, que é o pacote de armas de vampiro. Quem não viu esse pacote, essas armas, né? Nós já fizemos vídeos mostrando tudo, tudo, tudo sobre elas. O cardzinho tá passando aqui em cima. Dá uma olhada também, se te interessar. Tá aí, tá? Ó, a gente tem esse aqui. Cara, todos têm vídeo. Pacote lunar, tem vídeo. Das armas, tempestade. Cara, essas armas são incríveis. Tem vídeo. Das armas radiantes, olha aí. Tem vídeo. Cara, tem vídeo de tudo. E nós encontramos o... Esse aqui é o quarto... Esse aqui é o quarto... Quinto. Nós encontramos o quinto novo pacote de armas que vai chegar, tá? Vamos mostrar aqui pra vocês. Vamos lá. Deixa eu só tirar essa arma aqui. Deixar só uma. Mostrar uma de cada vez. Então, vamos lá. A começar pela espada de Han. O cavalo esculpido no punho dessa espada invoca a glória da carruagem de guerra de Han. Depois... Puts, eu vacilei. Eu devia ter dado uma pesquisada. Não faço ideia quem é Han, mano. Mas, enfim. Depois vocês veem aí, ó. É uma espada. Uma daga. Uma espada? É uma espada, velho. Eu tava achando que era uma daga. Pequenininha é nada. É uma espada, ó. É uma espada. Ó o cavalinho aqui na... É um cavalo marinho. Tá vendo ali, ó? É um cavalo marinho. Muito bonita a espada. Acertos com essa arma causam dano bônus. Só isso. Não falam o bônus. Estranho, né? Primeira vez que não fala bônus, cara. Causam dano bônus. Beleza. 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 Depois nós temos aqui a lágrima de Han. Ó. É uma lança. Vocês estão vendo aí, ó. Embora essa lança contenha uma única lágrima de Han, mergulhada no oceano, pode provocar um tsunami. Olha aí. Acertos com essa arma causam dano bônus. Também. Beleza. 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 Depois nós temos aqui uma foice. Foice de uma mão. Nossa, muito bonita também, por sinal, né? E tem o que ali na ponta? É um corvo? O que é isso aqui? Acho que é, né? Muito bonita. Essa foice em forma de cavalo marinho pode ter sido modelada por capricho ou pode ter sido feita para algum propósito submerso. Acertos com essa arma causam dano bônus. Cara, bonita. A outra tem alguma... Eu não notei se essa daqui tem algum animal. Não tem. Essa daqui não tem. Achei que tinha algum animal, alguma coisa assim na ponta assim também. Mas... Não tem. Ah, galera. Vocês devem ter ouvido o clique aí, né? Eu encontrei aqui, ó. Na Wikipedia, minha linda. Eu encontrei aqui o quem é Han, né? E não é um sapinho não, tá, galera? Na mitologia nórdica, Han é uma deusa que governa o mar e é a esposa de Aegir e mãe de nove filhas. Temida pelos marinheiros por ser uma deusa maligna que os arrastava para o fundo do mar se tivesse a oportunidade. Deusa do submundo e dos elfos escuro. Senhora dos mortos. Han costuma afogar os marinheiros que não aceitam ser maridos de suas filhas ou dela mesma. As pessoas que morrem afogadas não vão para Valhalla. Por isso Han tem responsabilidade por alguns mortos. Olha aí, cara. É, eu achando que era sapinho, mano. Alguma coisa assim de... Né, perereca? Han? Não é nada, mano. Beleza. Por fim, nós temos aqui um arco novo também. Onda mortal é o seu nome. Disse que flechas disparadas por esse arco lendário acertam com a força das ondas se chocando contra penhascos. Acertos com essa arma causam dano bônus. O dano bônus não é ativado em aptidões especiais. É, galera. Não fala mesmo, cara, que tipo de boost, né? De dano. Enfim, não fala. Tá ligado? Só fala isso mesmo que eu comentei com vocês, cara. E vamos dar uma fuçada. Vamos dar uma fuçada. Vamos dar uma olhada nelas aqui. Vamos testar primeiro a espada. Só para ver se tem algum efeito especial ou alguma coisa do tipo, né? Ó, antes da gente testar, só para vocês verem, ó. Ela tem o efeito de brilho, né? Olha que linda, cara. Muito bonito, cara. Muito bonito. Olha aí. Cara, muito bonito. Olha a espada. Aqui dá para ver com mais clareza, né? O cavalinho, ó. Tá aí. E, particularmente, é, sim, uma arma muito bonita, cara. Vamos ver na prática, né? Mano, saca só. Olha isso aqui, o efeito que ela tem. Vocês estão ouvindo aí o barulho de água? Que louco. Vamos trocar aqui? Não, não, não. Não, não. Que legal, velho. Que legal. Deixa eu ver. Isso aqui tem algum efeito? Acho que só quando acerta em alguém, talvez. Mas olha aí, caras. Super interessante. Na moral, super interessante. Super interessante. Bom, deixa eu ver se a mesma coisa acontece com a nossa amiga aqui, ó. Deixa eu ver se ele recuperar a energia. Vai. Massa, 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 massa. Agora vem você. Mesma coisa, ó. Mesmo esquema. Cara, que interessante, cara. Que interessante. Vamos testar nos malaca tudo, então. Então, vambora. Se vocês me conhecem, vocês estão ligados que eu gosto de vir testar aqui, porque tem bastante inimigo, né? E eles sempre dão respawn, cara. Então, vamos lá. Mas, ó. Cara, muito legal, mano. Muito legal as armas nelas. Ficam... Olha a cor, mano. Deixa eu ativar o HUD, galera. Só pra gente ver, né? Os bônus que vai aparecendo ali embaixo. Embora... Não fale, né? Exatamente quais são. Certamente vai aparecer ali embaixo, né? Nossa, olha o efeito, cara. Que legal. Cara, quando o efeito pega... Quando o efeito pega nos bonecos... É... Aparece uma onda, algo assim, ó. Quer ver, ó? Olha lá, cara. Caramba. Olha esses efeitos, meu. Água, 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 água. Quem mais? Fala junto aí, fi. Água e fogo. Água e fogo, moleque. Cara, eu adorei isso aqui. É... É, onda que não acaba mais, velho. Caraca. Olha o bônus ali embaixo, perto do XP ali, tá vendo? Mas não fala exatamente o que é, né? Ó, essa auréola aqui que vocês estão vendo, meu personagem, né? Se vocês não sabem o que é, vejam o último vídeo do canal, tá? Vamos lá. Cola aí. Cara. Cara, muito legal Nossa 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 Legal, mano Legal, 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 legal demais Cara, legal demais, galera Eivor O cara do mar Bom, pessoal Então é isso aí Eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado do conteúdo Tenham gostado das armas também Comenta aí, cara São armas que você pretende pegar? Você acha interessante? Não? É muito importante a sua opinião nos vídeos, tá? Conto com vocês com isso também Siga o Lil nas redes sociais Vai ser um prazer tê-los lá E a gente vai se falando, pessoal Obrigado por tudo Um beijão Até a próxima, se Deus quiser Valeu! O vídeo de hoje tem como tema Relatos feitos na Bahia Que abordam coisas fora do comum Acontecidas durante épocas de